E aí galerinha do YouTube, hoje o vídeo aqui a gente vai fazer mandando um salve aí para a galerinha, a galerinha que curte nosso canal Boy L no YouTube a gente vai estar mandando esse abraço aí para vocês e quem quiser que a gente mande algum abraço é só comentar no vídeo aí e pedir aquele abraço aí, falar a cidade que a gente vai estar mandando esse abraço aí, viu é um vídeo divulgando alguns canais aqui do YouTube do Tinguense, da cidade do Tingu, mandando aquele abraço, aquele salve aí para alguns amigos que curtem nossos vídeos aí no YouTube Boy L Então galerinha, esse vídeo hoje aí é mandando esse abraço aí, a gente quer mandar um grande abraço para um grande amigo lá nos Estados Unidos, Eduardo Oliveira, aquele abraço Eduardo Oliveira, mandar também aí um abraço aí para Edne Simo e Vissandra, Edne Simo e Vissandra, aquele abraço e também para Samara Simo, aquele abraço também um abraço para Arlete e Juvenal, um abraço para todos vocês aí, aquele abraço aí para Arlete e Juvenal, aquele abraço também um abraço para Augusto, meu e Gustavo, aí Augusto, aquele abraço para Juliana Alves, Juliana Alves Reis, aquele abraço, um abraço também para Gustavo Garcia, lá no Santa Luzia, aquele abraço Gustavo Gustavo Garcia, divulgar aí também o canal de Evandro, Evandro Oliveira, aquela abraço Evandro, é um tinguense aí que tem um canal, se vocês querem assistir, vai lá no canal de Evandro Oliveira, também queremos divulgar aí o canal de Cleide, Vale do Sossego, Vida Verde, esse é um canal de um tinguense aqui também, se vocês querem assistir Vale do Sossego, Vida Verde, aquele abraço, vale do sossego Para a Nuna Faria Aê, um abraço, Nuna Faria, também divulgar aí o canal de, é, mandar um abraço aí para Mini Neto Gameplayer Valeu aquele abraço, Mini Neto Gameplayer, aquele abraço, meu amigo A gente quer mandar também um abraço aí para Dona Mariosa, Dona Mariosa e Rubens E aí Rubens também é um tinguense aí que tem um canal, é o Rubens, se vocês querem assistir aí, viu E aquele abraço, Dona Mariosa aí que curte nosso vídeo Mandar aí aquele abraço aí para Virgílio, do estúdio Virgílio Macedo, o canal aí, o caro tinguense Mandar também um abraço aí para César, valeu César Divulgar aí um canal aí, beleza do sertão, aê, aqui o tinguense também Aí ó, também quero mandar aí um abraço, um grande abraço aí, um amigo aí, Enzo do Grau Ó Enzo, aquele abraço Enzo, ele que tem um canalzinho aí, canal aí para criança Ele que também é o tinguense, aquele abraço Enzo do Grau E ele é uma criança Aí a gente quer também mandar um abraço aí para meu cantinho, minha roça Aí com Deus Beto, tem um canal no YouTube aí, Deus Beto, aquele abraço Também mandar um abraço aí para Ressuí Aí também que tem canal, é, Nós na Roça Aquele abraço, o tinguense aí que tem canal também no YouTube, Nós na Roça Um abraço, Ressuí Um abraço para Elmi Barbosa Um abraço aí para Elmi Barbosa, lá em Mato Grosso, Bar do Garça Um abraço também para Leandro, Leandro Mota, lá em Itaberaba Um abraço, Leandro Um abraço para Silvana Mondo, um abraço, tia Também aí um abraço aí ao Cris José, lá no Bonito É o professor aí que tem um canal aí no Bonito, Bahia Mandar aquele abraço Se você quiser pesquisar, o Cris José Também mandar aí um abraço aí para uns grandes amigos aí que tem canal no Bonito Que é Jair e Cris, de tudo um pouco Aquele abraço, Jair e Cris aí, de família Aquele abraço, meus amigos Também um abraço aí, um legal para Melita Roberta, um tinguense, lá em Salvador Aquele abraço Quero divulgar também um canal aí de um tinguense Oi Dani, lá em Salvador também, aquele abraço Aquele abraço, tem canal no YouTube Oi Dani, é um tinguense lá em Salvador Salvador, Bahia, capital Tá aí, abraço, Suzana Melo Aquele abraço Mandar também aí um salve, um abraço aí para Sandro Almeida E Luciano Almeida, lá na Zembalagem Almeida Aquele abraço, meus amigos A gente quer também falar aí de um canal de um tinguense lá no Rio de Janeiro Velma Macedo Você pesquisar aí no YouTube, Velma Macedo Você vai ver o canal dela, um tinguense lá no Rio de Janeiro Aquele abraço, Velma Macedo E aí, ó, mandar aquele abraço Um canal lá de Bonito Bahia É de meus amigos lá Papo Reto Chapada Você pode, pode clicar aí, pesquisar no YouTube Papo Reto Chapada De Bonito Bahia Aquele abraço, meus amigos Conteúdo bacana Um canal bacana no YouTube, viu? Valeu! Gente, espero que eu me tentei gostar Se gostar, deixa lá, se inscreve no canal Um beijo no coração, tchau, até o próximo vídeo Valeu, galerinha O vídeo foi esse Se você quiser que a gente mande aquele abraço Aquele joinha, aquele salve Comenta aí, deixa nos comentários aí Fala a cidade E se você quer que a gente mande esse salve Esse legal pra vocês Valeu! E no próximo vídeo a gente vai mandar mais legal pra mais gente, viu? Pode ficar aguardando que a gente vai mandar seu legal também Tá aí E tchau E até o próximo vídeo Valeu! Até o próximo vídeo Obrigado.